Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, um excelente feriado, um excelente terça-feira para você, para mim, para todos nós. Vou explicar para você uma situação aqui referente a uma apresentação de um acordo que foi feito a Luiz Barroso, relator da ação direta de inconstitucionalidade 5090, que está ali no Supremo Tribunal Federal, em que vai se decidir se deve se afastar a aplicação da TR, que é ridícula sobre a atualização do fundo de garantia, e passar a aplicar, então, o índice da inflação, o que trará, então, o direito aos trabalhadores de receberem retroativos desde 1999 em relação à defasagem daquilo que é atualizado em cima do seu fundo de garantia por tempo de serviço. Vocês sabem, muitos de vocês têm acompanhado os vídeos aqui no canal. Pois bem, o Partido Solidariedade entrou com essa ação ali em 2014 no Supremo Tribunal Federal solicitando o afastamento da TR e a aplicação, então, do índice da inflação, para que o trabalhador não perca tanto ali no seu fundo de garantia, que tem sido defasado anos a fio, em que ele só perde o seu poder de compra. O Partido Solidariedade entrou com essa ação. Pois bem, Paulinho da Força, deputado federal, que é do Partido Solidariedade, procurou o Supremo Tribunal Federal e disse que sabe que o montante é muito grande, mas que eles poderiam fazer um acordo, um acordo assim como o fizeram em relação ao Plano Collor. O Plano Collor, que foi adotado na década de 90, trouxe muito prejuízo para milhares de pessoas, notadamente aqueles que tinham poupança, que a sua poupança foi confiscada. E essa ação judicial do Collor, do Plano Collor, preste atenção para você entender a complexidade. Até hoje, tramita no Supremo Tribunal Federal. Mas o que o Supremo Tribunal Federal fez, então, para não julgar definitivamente? O Supremo Tribunal Federal abriu um acordo, um acordo de negociação e de pagamento. Mas antes de eu mostrar para você esse acordo, para você entender que isso pode acontecer também em relação à ação do seu FGTS. Vou mostrar para você aqui o que Paulinho da Força propôs e disse para o Luiz Barroso, o relator dessa ação. Dá uma olhadinha na tela. Paulinho da Força disse a Barroso que ninguém acredita que o país tenha dinheiro para pagar. Isso é a revisão do FGTS. A ação está no Supremo Tribunal Federal. Mas podemos fazer uma negociação, como ocorreu lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, no acordo em que 42 milhões de pessoas receberam as perdas do plano Collor, afirmou. Nós podemos fazer com o governo atual ou com o próximo governo, mas precisamos que o Supremo tome uma posição. O que ele está dizendo aqui? Que o Supremo precisa se colocar ao lado do trabalhador. Se ele fizer isso, é possível fazer um acordo sem mesmo que o Supremo bate o martelo final e dê uma decisão final. Assim como ocorreu nessa ação aqui do plano Collor. Para você entender mais ou menos o que aconteceu com o acordo do plano Collor, que pode acontecer também um acordo em relação à ação de revisão do FGTS. Dá uma olhadinha na tela. Acordo do plano Collor. Aqui, pessoal, quem tinha até 5 mil reais recebia em uma única parcela, quitado de uma vez. Quem tinha um valor a receber maior do que 5 mil reais poderia ser parcelado em até 5 parcelas em que uma parcela era paga de 6 em 6 meses. Esse foi o acordo ali do plano Collor em geral. Teve outros acordos que foram homologados ou não pelo Supremo, mas essa era a base do acordo em geral. E a pessoa aceitava o acordo, então já era homologado, tinha site em que a pessoa fazia adesão e a pessoa então recebia. E essa ação ainda permanece. Existem embargos ainda, o Supremo Tribunal tem que decidir ainda, ainda corre. Quem não aceitou o acordo, tem gente que não recebeu até hoje, por não ter aceitado o acordo. O acordo foi para facilitar o pagamento, já que era um valor muito grande. Então, Paulinho da Força chamou Barroso para conversar, ministro do Supremo Tribunal Federal, exatamente para dizer para ele que pague, nem que seja a partir de um acordo, mas decida e abra essa possibilidade de acordo para que haja o início do pagamento. Tem gente falando aí que se o Supremo der uma decisão positiva, que o dinheiro que a pessoa tem a receber vai para a conta do FGTS dela. Não, não vai. Você vai receber esse dinheiro. Não vai para a sua conta de FGTS, não. Não será mais FGTS, será um dividendo. Será um dinheiro que você terá a receber do governo federal, no caso. Então, para você entender a complexidade da situação em que o STF está postergando a sua decisão, para que? Para que crie um ambiente propício e favorável, para que haja esse tipo de acordo, em que quem tiver até um valor a receber, recebe à vista, quem tiver um valor maior, poderá ali parcelar. Não estou dizendo que será lipsíteris, como foi em relação ao plano Collor, mas muito provavelmente vai chegar um momento em que se abrirá a oportunidade para que você aceite um acordo ou não. Se não aceitar, a demanda continuará como continua até hoje a questão do plano Collor. Tem recurso para ser julgado até hoje nessa ação ali no Supremo Tribunal Federal para quem não aceitou o acordo. E alguns bancos não aceitaram, inclusive, e entraram com recursos ali no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma situação complexa, mas o pessoal que entrou com a ação do Solidariedade está aberto e está procurando, inclusive, esse tipo de instrumento, que é o acordo, para que haja uma decisão o mais breve possível. Mas, pelo andar da carruagem, o Supremo Tribunal Federal vai levar com a barriga durante mais um tempo, exatamente para isso, criar esse ambiente propício para que, quando haja a possibilidade de um acordo, você e o governo federal aceite, para que haja o menor impacto fiscal possível nas contas da União, como bem dissera Luiz Fux, quando ele retirou, em maio, da pauta de julgamento, novamente, a ação de correção do FGTS. E qualquer outra informação, qualquer outra novidade, eu vou deixar aqui você do canal muito bem informado. Compartilha esse vídeo, curta, comenta. Isso está para mais do que novela mexicana, né? A enrolação, embromação toda. Enquanto isso, nós sabemos que o verdadeiro rombo está no bolso do trabalhador, que só perde com a aplicação da TR no seu fundo de garantia por tempo de serviço como índice de atualização. O mínimo que tem que ocorrer é a aplicação da inflação, do índice da inflação, para uma correção mais justa possível em cima do fundo de garantia do trabalhador. Qualquer outro capítulo ou cena dessa novela, eu passo aqui para você em primeira mão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.